Olá, estudantes! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de arte para as turmas do primeiro ao quinto ano. Hoje, nós vamos falar de um tema que criança gosta muito, que é o brincar. Só que a gente vai falar do brincar nas obras de um artista que a gente vai conhecer hoje, que se chama Ricardo Ferrari. Estão preparados para a aula de hoje? Vamos lá? Então, o Ricardo Ferrari é um artista plástico que tem o universo do brincar como fonte de inspiração das suas obras. E a gente vai ver o porquê. Ricardo nasceu e se criou em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Numa época que, segundo ele, as cidades mais pareciam roça, ou seja, pareciam área rural. Ele é um pintor autodidata. Isso quer dizer o quê, professora? Ele aprendeu a pintar sozinho. Ele era tão apaixonado por pintar que ele mesmo foi mexendo, desenhando e pintando. E ele mesmo foi desenvolvendo sem frequentar nenhum curso. Aprendeu porque ele gostava muito de pintar. E ele pintou o primeiro quadro dele. Sabe quantos anos ele tinha? Apenas nove anos de idade. Ele já estava pintando. E, geralmente, as suas obras sempre retratam coisas da infância. Como isso começou? Tem uma história que diz que, conta a história da vida dele, né? Que ele morava junto com a família, num bairro. E, assim, uma casa ficava próxima à outra. Ele morava numa casa, a irmã morava ao lado, e outros parentes moravam próximo. E chegou um dia que eles decidiram derrubar os muros. E o quintal virou um quintal só. Então, os primos brincavam com outros, o irmão brincavam. Então, as crianças eram tudo família conhecida. Todo mundo brincava junto. E, observando essas brincadeiras, terminou dando origem, né? A uma coleção dele que se chama Os Quintais. Depois, o dono dessas casas, que essas casas eram alugadas, pede as casas. E ele vai morar em um apartamento. Tá certo? Mas, aí, ele já tinha começado a pintar a coleção, né? Essas brincadeiras que ele observava das crianças nos quintais. Gerou, né? Inspirou essas obras dele. Que a gente vai ver agora, essas obras que fazem parte dessa coleção. Que se chama Os Quintais. Tá certo? Vamos aqui no slide. Essa é a primeira obra que a gente vai conhecer. Ela se chama Carrinho de Madeira. E ela foi pintada no ano de 2013. E retrata uma brincadeira, né? Crianças brincando com um carrinho de madeira. Essa obra aqui, dele, se chama Cabo de Guerra. E foi pintada em 2011. E aparecem crianças brincando de Cabo de Guerra. Vamos para a próxima obra. Nessa obra aqui, se chama O Equilibrista. E ela foi pintada em 2013. E aparece uma criança se equilibrando. Já nessa obra aqui, é uma obra que retrata uma criança brincando de boneca. também foi pintada por Ricardo Ferrari no ano de 2013. Vamos conhecer outra obra. Já nessa obra aqui, tem uma menina brincando com um gatinho. Essa tela também foi pintada no ano de 2013. Vocês vão observando que as obras têm o mesmo traço, né? São muito coloridas. São obras de desenhos simples. e todas retratando as brincadeiras de infância. Vamos para a próxima. Já nessa obra aqui, ele retrata uma criança brincando de carrinho. Esse quadro também foi pintado em 2013 por Ricardo. E mostra uma criança no quintal, como a gente observa, brincando com um carrinho. Vamos conhecer a próxima obra. Essa aqui se chama Brincando com Argola. Porque ele retrata uma criança brincando com a argola. E uma coisa que a gente observa é que todas as obras são retratadas como se a criança estivesse soltando em um quintal. Porque justamente é as lembranças que ele guarda das crianças brincando no quintal da casa dele. Aqui, esse se chama Pensando na Vida. Aí tem uma criança sentada no tronco com alguns brinquedos em volta pensando. A outra obra. Essa obra se chama O Menino no Pneu. Criança adora brincar com o pneu. Então, aparece uma criança aqui sentada sobre o pneu. Também parece estar no mesmo quintal com alguns brinquedos em volta. Essa tela também foi pintada em 2013. Aqui aparece a obra que se chama Cavalo de Pau. A Criança Brinca com o Brinquedo Artesanal. Lembra que a gente falou dos brinquedos artesanais? Que são os brinquedos que são feitos manualmente. Então, nessa tela aqui ele retrata uma criança brincando com um brinquedo artesanal. E essa tela também foi pintada em 2013. Agora, nós chegamos na hora do desafio. Além da gente falar conhecer um pouquinho a biografia de Ricardo Ferrari a gente saber que ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais que ele aprendeu a desenhar sozinho a gente aprendeu que ele retratou várias brincadeiras de criança e que chamou essa coleção de quintais. Agora, vem o desafio. Qual é o desafio que fica para a gente hoje? A gente vai desenhar. Então, o convite para vocês é vamos desenhar? E o que eu gostaria de convidar? Tá certo? Eu queria que vocês pensassem aí numa brincadeira que vocês gostam muito de brincar com os irmãos com os primos no quintal ou na rua da casa de vocês. Qual é a brincadeira que vocês não brincam sozinhos mas que vocês brincam com os primos com os amigos com os colegas como é a brincadeira retratada por Ricardo Ferrari que ele retrata as brincadeiras que ele viu os filhos brincando com os primos e com os colegas no quintal. Então, vocês vão pensar na brincadeira que vocês mais gostam e vocês vão desenhar e depois vocês podem colorir e pintar. Tá certo? Vocês podem fazer isso ou no caderno comum ou usar o caderno de desenho que vocês receberam no quinto de vocês. Ok? Caprichem no desenho façam bem colorido bem bonito tá certo? Com tinta ou com lápis fiquem à vontade. Agora, pensem aí qual é a brincadeira que vocês mais gostam qual é aquela brincadeira que você faz no quintal com outras crianças desenha pinta capricha e guarda aí que as elas estão já começando logo logo a gente se encontra e eu quero ver as obras dos meus alunos e eu quero que quem não é meu aluno guarde para mostrar para a professora. Tá certo? Tenho certeza que o desenho de vocês vai ficar lindo. Então, essa é a aula de hoje. A gente aprendeu sobre Ricardo Ferrari e a gente conheceu algumas de suas obras. Tá certo? Na próxima aula a gente tem mais um encontro para falar mais um pouquinho sobre arte. E eu aguardo vocês na próxima aula de artes. Até mais!